José Gonçalves venceu este domingo a volta à Turquia. O ciclista da Carra Rural conseguiu defender a liderança na oitava e última etapa da prova. Foi vencido ao sprint pelo italiano Jakub Marescu. Gonçalves conseguiu manter os 18 segundos de vantagem que tinha para o espanhol e companheiro de equipa David Arroyo. O ciclista português de 27 anos conquistou a terceira vitória da carreira e o maior feito até ao momento. Charles Davis fez a dobradinha em...